O meu grande objetivo é o mais rápido possível deixar o clube estável e aí sim brigar por esse acesso. Fechar aí cinco anos já convivendo no Londrina, chegando sem nenhuma divisão e aí terminando esse ciclo, terminando esse contrato, deixando o clube na elite do futebol brasileiro, cara, tudo seria fantástico. O meu sonho desde criança é jogar na seleção, conseguir em partes, jogando nas seleções de base, de poder sentir o gosto do que é jogar um mundial, mesmo sendo de base, mas de sentir aquela adrenalina, de cantar o hino do seu país. Então o meu grande objetivo é esse, de voltar a alto nível e quem sabe aí um dia poder voltar à seleção brasileira. E aí